E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, unboxing de papelaria. Gente, chegaram essas três caixas da Tilibra. Muita novidade, muita coisa linda. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixem o like e vamos lá. Vamos começar com essa caixa. Olha, tem caderno de desenho da linha Magic. Essa capa é muito perfeita, gente. Esse aqui, deixa eu ver o que é isso. Caderno colegial, também da linha Magic. Caderno argolado, coisa mais linda. Aqui temos alguns mini grampeadores. Outro caderno argolado, esse aqui é do Poo. Gente, sério, é muito lindo. Aqui é caderno de dez matérias, coleção borboletas. Esse aqui é de uma matéria. Aqui tem aquele caderninho... Aqui fala fito. Não sei explicar, mas é aquele caderninho sem espiral, sem nada, sabe? Muito lindinho. Isso aqui, eu tava muito ansiosa. Eu quero super uma pra mim, porque é a coisa mais linda. Olha isso. É uma cola gel, cola em gel. Muito bonitinha, gente. Peguei logo duas caixinhas dela, porque tá coisa mais linda, apaixonada. Outra caixinha dela. E tem o fichário. Linha Magic também. E pranchetas. Essa vocês não podem comprar, porque eu peguei pra mim mesmo, pra uso próprio. Nossa, essa caixa aqui veio bem protegida, hein? E ainda amassou. Olha aqui, tem cola normal. Nossa, veio muita cola. Socorro. Ó, cola branca normal. Nossa, é grande. Eu tava achando que seria menor. Ó, e tem esses kitzinhos de lápis. Na linha Magic, vem dois lápis e borracha. Dentro dessa caixa. Ai, gente. Isso aqui é a coisa mais linda da galáxia, sério. Olha essas borrachinhas que vêm no potinho de donut, gente. Gente, é muito lindinha. Mini estilete de patinha. Muito fofinho. Cola transparente. Essa vocês já conhecem. E agora nessa caixa. Não faço ideia do que tem aqui. Ah, tá. Carimbos. Gente, vem a base, vem os carimbos e vem a carimbeira. Kitzão incrível. Muito legal. E esse bloquinho de nota, gente. Olha que fofinho. Bora abrir essa aqui agora? Agenda, linha Magic. Caderno básico, colegial, linux. Gente, esse caderno aqui é de 20 matérias. Vocês sempre pediam caderno de 20 matérias, eu nunca pegava. Dessa vez eu peguei. E tem esse aqui, que ele é de... 12 matérias, que é uma versão mais econômica também. Por isso que a caixa estava pesada. E mais esse aqui. São várias cores. Agora a última caixa. E ela viu o barulho da chuva. Eu tenho que terminar de gravar esse vídeo. Gente, aqui tem uma coisa incrível. Que é o Tilly Disco Disney 100 anos. Olha esse efeito holográfico. Que coisa mais linda, gente. E aqui são os personagens da Disney. Olha isso. Desse aqui eu peguei alguns. Porque olha só. Um, dois, três, quatro. Peguei cinco. Eita, nós. Seis. É, peguei bastante. Porque eu imaginei que seria uma boa saída. Porque eles são muito lindos. E aqui tem mais esses cadernos. E aqui 12 matérias da linha Magic. Bom, galera. Então o vídeo foi esse. Nossa, vai dar um trabalhão pra organizar e cadastrar tudo. Mas espero muito que tenham gostado. Não esqueçam o like. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.